Na novela Felicidade, a menina Tatiane Fontinhas Goulart roubou a cena e de atores consagrados. A menina Tatiane Fontinhas Goulart foi Bia, filha de Helena, vivida por Maitê Proença na novela Felicidade, que teve seu último capítulo apresentado ontem à noite. A maturidade de Tatiane impressionou. Uma das cenas mais emocionantes apresentada essa semana mostrou a garota no encontro com o pai, que ela não conhecia. Às seis e meia da tarde da última quinta-feira, a dramaticidade desse encontro parou o Brasil. Tatiane é filha de pais separados, mora com a mãe de 23 anos e dois irmãozinhos, num prédio simples no subúrbio do Rio. Ela é uma garota tímida e quase não sorri. Ela é super tímida, ela muda quando está gravando. Ela realmente é outra pessoa. Outra pessoa. Você acha que ela vai seguir a carreira de atleta? Acho que sim. Apesar do pouco tempo livre, Tati gosta de brincar como as outras crianças da idade dela. Apesar de ser muito tímida, no ano passado Tatiane resolveu fazer o curso de manequim e modelo. Foi lá que surgiu a oportunidade dela fazer um teste para uma novela na Globo. Ela concorreu com 57 meninas e, surpresa, acabou ganhando o papel de Bia na novela Felicidade. Tatiane, no começo você ficou nervosa quando você teve que decorar aqueles textos todos? Fiquei. Era difícil decorar tanto texto? Não. Por que você ficava nervosa? Não, porque eu ficava nervosa de esquecer o texto na hora das pessoas começarem a brigar comigo. E alguém brigava com você? Não. Muitas horas de trabalho? Eu acho que é, porque eu saia daqui muito cedo e voltava tarde. Trabalhava o dia inteirinho? É. Isso era muito difícil. É porque me cansava, então no dia seguinte eu não conseguia gravar direito. Aquela cena com o Tony Ramos, o Álvaro, que você descobre que é seu pai, foi muito difícil? Um pouco. Por quê? Tinha que ter mencionado na cena e eu tava super cansada. Outra cena que revelou o talento de Tatiane foi com a malvada Débora, gravada no alto do Pão de Açúcar. A personagem, vivida pela atriz Viviane Pasmanter, tenta matar a menina. Por assistir a Débora, não vai fazer mal nenhum a você, Bia. É só um sonso que a gente vai dar na mamãe e no papai, Bia. Qual é a atriz ou o ator que você mais gostou de trabalhar? Foi a Viviane, a Débora, né? A Monique, que é a Lídia. O Tony, que é o Álvaro, né? A Maitê. Gostei de todo mundo. Eu acho que ela nasceu, a atriz, tá provando isso. Porque talento ela tem, carisma ela tem, pra fazer uma belíssima carreira. Deus ajude ela. Daqui a pouco a sensação...